O que é a temática? A fotografia, que depois, se quiserem dar uma espreitada, ela fica aqui disponível. A úlcera da perna é um tipo particular de ferida que tem origem numa dificuldade na circulação de retorno. No século passado foi considerado um problema crónico. Neste século denomina-se problema complexo com solução simples. E este é o ponto. O problema é complexo, mas a solução é simples. É complexo porque, se não devidamente tratado, inferniza a vida das pessoas. Os utentes permanecem anos com dor, permanecem anos com perturbações de sono, permanecem anos, não vai e vem aos serviços de saúde, com paliações que não resolvem nem atenuam a sintomatologia que têm. São feridas que muitas vezes são extensas, que cheiram mal porque estão sempre a estudar, são muito úmidas e às vezes requerem mudança dos pensos várias vezes. O que acontece nos nossos serviços de saúde é de que, para o tratamento destas situações, é preciso um tipo particular de ligadura que é barata, que se for comprada, digamos, numa central de compras, até é muito mais barata. E que os nossos serviços de saúde, há anos, que persistem em não disponibilizar. E, portanto, nós temos utentes de várias idades. Não esqueçamos que este problema é um problema que atinge pessoas na casa dos 30, dos 40, dos 50 e por aí fora. Temos pessoas que, às vezes, aguardam dois meses para terem dinheiro para comprar, no mínimo, as quatro ligaduras que são necessárias para levar-lhe ao centro de saúde para ser aplicado. Depois, acontece também que esta área, esta problemática das úlceras de perna, nem sempre é uma área de interesse por parte de muitos dos profissionais, sejam eles médicos ou enfermeiros. E o que acontece é que estes utentes arrastam-se pelos serviços de cuidados de saúde primários ou mesmo hospitalares. Nós, por anos, temos casos, muitos casos, ou alguns casos com mais de 10 anos e temos casos também com mais de 20 anos. Ora, para um problema que, com solução potencial de 4 a 6 meses, se arrastam por mais de uma década ou mesmo que sejam anos, quer dizer, e sendo a solução, para a maior parte dos casos, simples e de baixo custo, então quer dizer que alguém tem de fazer alguma coisa. O César Rame já demonstrou que, não obstante, alertado para isto há anos, não obstante ter investido na formação, não obstante ter colaborado com outras organizações na formação, não obstante ter em cada serviço eles de ligação, não consegue disponibilizar dinheiro para estas ligaduras baratas nos centros de saúde, nem para o equipamento que é indispensável ao diagnóstico, o Doppler manual, que, se calhar, para o César Rame nem 200 euros gostaria. Daí que a recomendação é no sentido de, ponto 1, disponibilizar nos centros de saúde este material simples, barato e que resolve o problema das pessoas, ponto 2, concentrar o conhecimento numa equipa, num lugar, porque não esqueçamos que nós já temos médicos e enfermeiros especialistas nesta área, com vontade de fazer, que há anos andam a lutar para que se faça qualquer coisa organizada no serviço de saúde, e, portanto, nos dar as condições, que são fáceis, como disse, de reunir, para que, de forma progressiva, se consiga debelar este flagelo das pessoas, daí a ideia do centro de feridas complexas. Porque, e para finalizar, existem praticamente três tipos de feridas complexas, esta é a mais prevalente e é a mais simples de resolver. Sendo a mais prevalente e a mais simples de resolver, daí a nossa proposta de que conhecemos por estas e alarguemos depois as outras. Muito obrigado. Obrigado.